Olá, você vai ver no Jornal de hoje, deputado estadual Emílio de Souza vem à Câmara e vereadores pedem apoio em diversas áreas. Em entrevista exclusiva, Emílio fala sobre a visita à Casa de Leis e sobre demandas do município. Para mim é uma sensação sempre renovada, eu nunca deixei, eu acho que a Câmara é a verdadeira casa do povo de Osasco e é aqui que tem que se debater os problemas. Na ordem do dia, vereadores aprovam 13 projetos, PLs dentro da área da saúde são maioria. E veja como foi a audiência pública que debateu políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. É agora no Câmara Notícias. A visita de Emílio de Souza, que atualmente exerce o cargo de deputado estadual, foi destaque durante a 14ª Sessão Ordinária, que aconteceu na 5ª. Emílio, que já teve três mandatos como vereador e foi prefeito por duas gestões, veio acompanhado por ex-vereadores petistas e discursou cerca de 20 minutos. Em seu tempo na tribuna, entre outros pontos, ele defendeu a importância de usar a política para buscar soluções e pregou a tolerância às divergências ideológicas. Aproveitando a presença do deputado, os vereadores apresentaram demandas e pediram apoio junto ao Estado para temas como a reabertura do plantão do 1º Distrito Policial, Delegacia da Mulher 24 Horas, construção de equipamentos de saúde, como o AME, Centro de Hemodiálise e atendimento a vítimas de violência sexual no município. A lista de solicitações incluiu reforma e ampliação na rede de escolas estaduais e o aumento da ronda escolar. Emílio concluiu sua visita pedindo que os vereadores, se possível, formalizem todos os pedidos apresentados. A reportagem da TV Câmara Osasco conversou com o deputado minutos antes do início da sessão. Emílio iniciou nossa entrevista falando sobre a sensação de voltar à Casa Legislativa, colocou seu atual mandato como deputado à disposição e fiz uma avaliação das principais demandas do município. Para mim é sempre uma alegria porque eu passei 12 anos aqui como vereador, depois fui eleito prefeito, tive o mandato de deputado estadual também, fui prefeito duas vezes de Osasco, o que muito me honrou e sempre eu carrego isso com muito orgulho. Para mim é uma sensação sempre renovada, eu nunca deixei, eu acho que a Câmara é a verdadeira casa do povo de Osasco e é aqui que tem que se debater os problemas. Como muitos desses problemas têm a ver com o governo do estado, e eu sou um dos poucos, se não o único deputado estadual eleito aqui, eu quero evidentemente trabalhar para ajudar o Osasco a superar os problemas que tem. E falando em relação à questão dos problemas, a gente estava conversando a respeito de algumas coisas que já são antigas, como a questão do novo acesso para Castelo, né? Então eu queria que você fizesse um panorama de alguns projetos, algumas coisas que você, enquanto deputado, consegue dar um respaldo aqui para o município, para que isso vire realidade. Olha, eu acho que em termos de projetos novos, nós temos que trabalhar a nova entrada de Osasco, que já é um projeto da época que eu era prefeito e até agora a CCR, na época da Via Oeste, não tocou isso. Segundo lugar, nós temos coisas novas que também precisam ser propostas. Uma delas que eu pretendo trabalhar é a integração, sistema de integração de ônibus com trem, para as pessoas dos bairros de Osasco, quando tomar ônibus, descer na estação, e integrar, na maior parte das cidades isso é integrado, em Osasco ainda não. A terceira coisa é assim, nós temos desafios novos, novos não, antigos, mas que precisam ser enfrentados. Combate às enchentes, é um deles. Agora, eu acho que antes de falar em projetos novos para Osasco, que dependam do Estado, é preciso falar daquilo que é responsabilidade do Estado e não está funcionando. A manutenção das escolas. O Cenearte, por exemplo, que é uma das mais tradicionais e antigas de Osasco, aqui no centro, é uma escola que está, com parte dela, interditada por falta de manutenção. O sistema de segurança pública, que é a responsabilidade quase que integral do Estado, a mesma coisa, a quantidade de policiais, a situação das delegacias, os poucos plantões que tem, tudo isso tem que ser objeto de trabalho do deputado e eu quero fazê-lo. E na ordem do dia, os vereadores aprovaram 13 projetos. A gente confere agora alguns destaques. Em segunda discussão, e que agora segue para análise do Executivo, foram aprovados sete projetos. De autoria da Prefeitura, o PL 5 de 2019 autoriza o município a fechar convênio com a Secretaria Estadual da Cultura. O acordo permitirá a destinação de emenda no valor de R$ 100 mil, do ex-deputado Marcos Martins, para a realização da festa Saravá-Ogum, que faz parte do calendário oficial de Osasco e acontece em abril. O PL 156 de 2017, de autoria do vereador Tinha, libera entrada de animais para visita a pacientes em hospitais públicos. Houve duas emendas apresentadas pelo vereador Ralf, mas ambas foram rejeitadas. Fechando a lista de segunda discussão, os vereadores votaram em bloco e aprovaram cinco projetos do vereador Tinha. Dentre eles, dois que criam o programa Saúde Móvel para ampliar atendimento a crianças, adolescentes e idosos. O que cria o Centro de Referência ao Diabético e o que dispõe sobre exame geral de saúde no início do ano letivo a todos os alunos da rede municipal. Em primeira discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 204 de 2017. De autoria dos vereadores Lúcia da Saúde e Jair Assaf, ele institui no calendário oficial a Semana da Cultura Racional, a ser celebrada em setembro. O PL 177 de 2018, assinado por Toniolo, Batista, Rogério Santos, Alexá, Ralf, Nida Pizzaria, Josias Ajuco, Pelé e o presidente Ribamar, cria no calendário municipal o Dia da Balada do Rei. Promovido há alguns anos pela Igreja Bola de Neve, o evento tem caráter evangelizador, mas também social, de incentivo ao esporte e cultura e seria celebrado no segundo sábado do mês de novembro. Outro PL também aprovado em primeira discussão foi o PL 373 de 2017, do vereador Batista Comunidade. O PL prevê o agendamento de consultas médicas por telefone na rede pública municipal. E fechando os destaques entre os projetos aprovados, foi aprovado em discussão única o Projeto de Decreto Legislativo nº 71 de 2018. De autoria do vereador Josias da Juco, ele propõe a concessão de placa comemorativa ao programa Vizinhança Solidária, que estimula a participação da comunidade em ações preventivas de segurança. Você pode conferir tudo o que aconteceu e o que foi aprovado na 14ª sessão em nossa reprise na programação ou no canal do YouTube. E depois do intervalo no Câmara Notícias, a audiência que debateu feminicídio e políticas para enfrentamento da violência contra a mulher. Até já, não saia daí! É triste olhar o mar e não poder surfar. Sentir o vento no rosto, a maresia, a areia. Ficar tão perto. Sentir a água chamando. O surf sempre foi a vida do Luiz. E pra ele, é muito difícil. Quando o mar tá completamente sem onda. Quando você ajuda a aceder, o problema do Luiz é igual ao seu. Sua doação permite que milhares de pessoas sejam atendidas em um dos maiores centros de ortopedia e reabilitação da América Latina. Ainda não deixe de doar. Bem, bora remar então, né? ACD. Vida é movimento. O feminicídio e as políticas públicas para combater a violência contra a mulher estiveram no centro de uma audiência que aconteceu aqui na casa no último dia 27. Acompanhe como foi o debate na reportagem de Daniele Simões. Uma audiência pública na Câmara discutiu o enfrentamento à violência contra a mulher. O evento, organizado pela Comissão de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero, reuniu lideranças políticas e representantes da sociedade civil para debater o tema, que é de grande importância para garantir políticas públicas de amparo às mulheres e reduzir os casos de feminicídio. A vereadora doutora Régia, que presidiu o encontro, falou sobre a importância de reunir cada vez mais pessoas na luta contra a violência. É muito importante, porque a gente está vendo aí nos noticiários que a cada dia está aumentando mais. Uma coisa que era para estar diminuindo, está aumentando e do começo do ano para cá, só na região metropolitana, já foram 144 casos de feminicídio. Então, é muito grave e a gente precisa fazer a cada dia mais audiências como essa para minimizar de vez com essa violência. Ninguém é dono de ninguém e os homens têm que respeitar as mulheres e têm que ter a condição de igualdade com elas. O que a senhora espera a partir da realização dessa audiência hoje no tocante ao debate desse tema? Bom, essa audiência já é um segmento de encaminhadas que a gente fez em toda a região, cada vereadora no seu espaço já fez. E essas audiências estão acontecendo também simultaneamente em outras cidades. Então, é todo um planejamento e não vai parar por aqui. A gente tem que falar desse assunto todo dia, toda hora, para ver se a gente consegue conscientizar mais mulheres para denunciar, as mulheres para acabar com esse silêncio delas e fazer as denúncias e minimizar essa situação em toda a nossa região. Os casos de violência contra a mulher aumentam a cada dia. Essa é uma situação que acontece em todo o país e não é diferente aqui em Osasco. No estado de São Paulo, mais de 50 mil casos de agressão às mulheres foram registrados pela Polícia Militar em 2018. Aqui em Osasco, mais de 1.200 casos de violência contra a mulher foram registrados também no ano passado. O grande problema dessa situação é que nem todas as mulheres têm coragem de denunciar os seus agressores. A violência doméstico-familiar é uma situação multifatorial. Então, são vários fatores que envolvem essa figura da mulher como vítima. Não é por ser mais frágil ou menos forte. Na verdade, a mulher tem um perfil específico e até emocionalmente ela permite que essa situação perdure por mais tempo. Os números são diários. Nós temos ocorrências todos os dias, várias ocorrências envolvendo violência doméstico-familiar. E a estatística comprova que de cada 10 casos de violência doméstica hoje, em 9 deles, a mulher é a vítima. E em cada 10 ocorrências em que a mulher é agredida pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado, os filhos presenciam, em cada 10, em 6, os filhos presenciam a violência. Então, é um ciclo de violência que, para que a mulher quebre esse ciclo, ela tem que buscar ajuda e estar muito fortalecida na sua autoestima. E a mulher necessita realmente ser auxiliada. E isso os órgãos públicos podem promover esse auxílio através de um apoio psicológico, um apoio jurídico, para que ela dê o primeiro passo e quebre esse ciclo de violência. Como é que a senhora vê a realização de uma audiência pública para discutir essa questão da violência contra a mulher? A senhora acredita que o debate desse tema pode ajudar a esclarecer essa situação para as mulheres? Eu acredito que sim. Eu espero que realmente, após essa audiência pública, nós saiamos daqui com resultados palpáveis, resultados viáveis. Porque a nossa legislação hoje, em torno da violência doméstico-familiar, em torno do estupro, da violência sexual, dos crimes contra a dignidade sexual, que envolve principalmente a mulher como vítima em maior número, nós temos uma estrutura adequada. As leis existem e elas são favoráveis ao apoio a essa mulher. Só que, muitas vezes, a lei é editada com certos institutos, com certas providências, que o próprio poder público não consegue viabilizar. Por exemplo, um exemplo disso é a Lei Maria da Penha, que é uma lei extremamente moderna, ela é inovadora, mas ela prevê, por exemplo, a criação das casas-abrigo, que é o local onde a mulher vai ser recolhida quando ela corre risco de morte, quando ela tem um agressor muito violento. Então, o Poder Judiciário tira a mulher desse meio violento e a abriga num local onde ninguém sabe o endereço, mas ela vai ter roupa lavada, comida, apoio psicológico, jurídico. Só que, até bem pouco tempo, tinha pouco mais de 50 casas-abrigo no Brasil todo. Então, é praticamente impossível que nós consigamos abrigar as mulheres que necessitam desse tipo de apoio, tendo apenas pouco mais de 50 casas-abrigo no Brasil inteiro. A avaliação sobre a audiência foi bastante positiva, e esse tipo de encontro permite reforçar os pedidos para a melhoria do acolhimento às vítimas. Hoje foi um trabalho, até nos surpreendeu pelo número de mulheres presentes nessa casa, de todas as idades, mulheres idosas, mulheres mais novas, mulheres de todas as idades contribuírem, vereadoras de outra região estiveram nessa casa também, levantando a sua bandeira. Para nós, aqui em Osasco, é muito importante esse enfrentamento. Mulheres que vieram aqui na tribuna falar realmente o que aconteceu com ela no passado, nós estamos aqui realmente para poder enfrentar. Você vê que todos os depoimentos que nós tivemos hoje aqui na casa, as agressões, durante a noite, é a noite, é no final de semana, onde a delegacia está fechada. Então, nós estamos lutando também, já falei várias outras vezes aqui, sobre a vara doméstica, que é uma necessidade aqui para Osasco, essa delegacia 24 horas, o acolhimento humanizado que tem que existir na Secretaria de Saúde, na coordenação de mulher, temos que trabalhar em si com a mulher. Quando você fala de mulher, eu costumo dizer que a mulher é multiplicadora, a mulher multiplica, ela multiplica amor, ela multiplica paz. Na palestra da manhã, nós falamos que o homem traz o arroz e a mulher multiplica, traz o arroz cru, a mulher faz o arroz carreteiro, o arroz cozido, o baião de doze, cuida dos filhos, faz faxina, cuida de casa, contribui na participação de casa também. Então, é muito importante isso para nós, que o homem trate a mulher com dignidade, com respeito, que a mulher não é uma empregada, a mulher é esposa. Então, fica aqui, eu falo para todas as mulheres, que se posicione, se posicione com amor, porque da mesma forma como ela é tratada, às vezes ela acaba tratando o filho também, que isso é muito importante na educação dos filhos, porque os filhos vão crescendo, vê aquela mãe apanhando, acha que é normal, quando ele casa, ele vai querer também bater na sua esposa. Então, eu não quero ver ninguém apanhando mais, eu acho que a mulher tem que enfrentar. Tivemos um depoimento na parte da manhã, que é bacana eu falar, e ela falou aqui, que ela apanhou porque ela mereceu. E aquilo, eu não entendi direito, por que ela mereceu apanhar. Ela falou que apanhou várias vezes, mas porque ela estava merecendo apanhar. E eu digo que ninguém merece apanhar. Porque, na realidade, aquele homem já tinha convencido na cabeça dela que ela era culpada de tudo o que acontecia de ruim na vida desse casal. A falta de dinheiro. Ele também controlava o cartão dela, o dinheiro que ela recebia. Então, eu digo a você, mulher, que tenha coragem, tenha força. Você é mulher, você tem que ter a força realmente de Deus para combater esse mal. Eu faço uma avaliação muito positiva, apesar de ser um tema, assim, tão difícil de ser tratado. A gente está falando sobre violência, violência contra a mulher, violência doméstica, de uma forma geral. Mas é positivo porque eu vejo, eu vi essa noite aqui reunidas várias pessoas, homens e mulheres, com o mesmo propósito, de minimizar essa situação da violência contra a mulher. Pessoas que já trabalham nessa área há muitos anos aqui na nossa cidade, independente de ocupar ou não algum posto de destaque. Então, é isso que eu acho importante, que todos nós, a gente tem que ter consciência, todos temos que ter a consciência que todos temos a parcela de contribuição e a de responsabilidade com relação à questão da violência contra a mulher, à questão do feminicídio. Então, temos que fazer um trabalho de conscientização, de sensibilização. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade para também anunciar que o vereador, presidente desta casa, o vereador Ribamar, ele anunciou recentemente, no dia 8 de março, que ele vai reativar a Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara Municipal, que passa também a ter esse espaço. A própria Câmara Municipal, ele me convidou para ser a procuradora, para que a gente possa também fazer esse atendimento de denúncias de violência contra a mulher aqui na Casa Legislativa. Então, também agradeço ao Ribamar pela sensibilidade. O nosso presidente teve a sensibilidade de reativar a Procuradoria Especial da Mulher. E a seguir, o governo federal prepara a regulamentação do ensino domiciliar. A educação domiciliar é autorizada e regulamentada em diversos países. No estado americano da Califórnia, por exemplo, os pais devem ter magistério para lecionar em casa. E pesquisa aponta que brasileiro está consumindo menos refrigerante. Isso vem, claro, por questões relacionadas à busca por um estilo de vida mais saudável. Então, o consumidor, de fato, tentando acomodar os produtos que ele gosta. Mas o cenário de crise econômica agravou bastante o poder de compra. É bem rápido, não saia daí! Será que você não tem uma solução inovadora querendo sair da gaveta? Pode ser projeto para combater a perda de água ou talvez um aplicativo? Quem sabe uma nova tecnologia para ajudar na limpeza dos rios? Se ela continuar aqui dentro, ninguém nunca vai saber. Inscreva-se no Pitch Sabesp. Juntos, a gente pode mudar isso aí. Os melhores projetos vão receber toda a ajuda para virar realidade. Pitch Sabesp. Aqui, suas ideias fluem. A gente faz agora uma pausa no noticiário local para falar de algo essencial em todo o país. Um levantamento divulgado na Quinta, em São Paulo, mostra que a falta de acesso ao saneamento básico é algo que faz parte da vida de milhões de brasileiros, tanto nas pequenas como nas grandes cidades. Imagina viver assim, no meio do esgoto. Lixo espalhado pela rua. E esta situação acontece na cidade mais rica do país. O córrego fica na zona oeste de São Paulo. A situação aqui é precária. É muito lixo dentro do córrego. Tem hora que o cheiro está horrível aqui, né? Então, nós sofremos com isso aí. O saneamento está em falta em muitos lugares do Brasil. Uma pesquisa ouviu mais de 4 mil pessoas das cinco regiões do país, todas moradoras de áreas como esta. E concluiu que a falta de saneamento básico tem grande impacto na saúde e no desenvolvimento social. A contaminação da água causa as chamadas doenças hídricas, como cólera, hepatite e diarreias. Todas as pessoas acima de 45 anos ouvidas durante a pesquisa já foram ou conhecem alguém que já foi internado por causa delas. E três de cada quatro pessoas nessa faixa etária já perderam alguém da família por agravamento dessas doenças. O estudo, divulgado hoje em São Paulo, mostra também o retorno financeiro do investimento em saneamento. Na população de 0 a 18 anos, cada R$ 1 investido gera R$ 3 como fator de desenvolvimento social. E na população de 18 a 60 anos, mais economicamente ativa, esse valor chega a R$ 11. Uma pessoa deixar de ir ao hospital, quantos dias ela deixa de faltar do emprego, quantas vezes ela deixa de ser demitida porque ela falta muito do emprego, porque o filho fica muito doente, e assim por diante. As regiões Norte e Nordeste têm os piores desempenhos de saneamento básico do país. Estas são imagens de São Luís, que está entre as piores capitais, mas ainda assim tem melhores condições que Porto Velho, Teresina, Macapá e Belém. Nós temos que ter claras políticas públicas de saneamento, e aí sim você chega na implementação da infraestrutura, que é o que a gente precisa de verdade. O governo prepara uma medida provisória que vai ser enviada ao Congresso Nacional para regulamentar a educação domiciliar no país. O texto deve definir como vai ser a fiscalização e a avaliação do ensino às crianças em casa. A medida é uma demanda de cerca de 5 mil famílias brasileiras que adotam essa modalidade educacional. Aula normal pela manhã. À tarde, atividades complementares, como esporte e música. Tudo coordenado pelos pais. Bárbara e Carlos praticam o ensino domiciliar, conhecido também como homeschooling, onde o aluno tem aulas em casa. A professora é a própria mãe que deixou de trabalhar para educar os filhos. A gente tem um norte para caminhar com os filhos, não é algo assim solto. E a gente vai seguindo essa sequência de conteúdos para que eles consigam construir depois o fechamento da interpretação dos dados que eles têm aprendido. Dentro da educação domiciliar, nós conseguimos dar muito mais opções, tanto de desenvolvimento educacional, quanto social, quanto pedagógico, como um todo para a formação deles. A educação domiciliar é autorizada e regulamentada em diversos países. No estado americano da Califórnia, por exemplo, os pais devem ter magistério para lecionar em casa. Aqui no Brasil, associações que representam praticantes do ensino doméstico dizem que cerca de 5 mil famílias adotam esse processo de aprendizagem. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os pais não podem educar os filhos em casa, já que não há uma lei que regulamenta a prática. No Congresso, dois projetos tramitam há alguns anos para permitir o homeschooling, desde que o estudante passe por avaliações periódicas. Esse tipo de ensino divide opiniões. Quem apoia, alega que a escola não representa os valores da família. Criticam a insegurança e a precariedade das escolas públicas, também o custo alto do ensino particular. Já quem defende o método tradicional argumenta que o ambiente escolar promove a pluralidade de ideias, o respeito às diferenças e a convivência social. Aquela oportunidade que a criança tem de ver outras ideias, de cultivar as amizades. Quem de nós aqui não se lembra de alguma história fantástica dos bancos escolares, de um professor ou de outro? Estudos em países que já estão avançados no processo mostram que os adolescentes educados em casa têm mais tolerância política e religiosa do que os estudantes de escolas convencionais, ao contrário do que se poderia pensar. E caiu o consumo de refrigerantes entre os brasileiros. A crise econômica e uma vida mais saudável contribuíram para o resultado. Seu João até se preocupa com os efeitos do consumo de refrigerante na saúde, mas mesmo assim não troca a bebida por outra. Constantemente eu tomo, porque tem muito calor, né? É por isso que eu gosto muito de refrigerante. Eu não tomo álcool, mas refrigerante todo dia. O brasileiro bebe em média 14 latas com 350 ml de refrigerante por mês. É um volume alto, mas que vem diminuindo nos últimos anos. De acordo com a empresa de análise de mercado Euromonitor International, de 2017 para 2018 caiu 2,6%. Isso vem, claro, por questões relacionadas à busca por um estilo de vida mais saudável. Então o consumidor, de fato, tentando acomodar os produtos que ele gosta. Mas o cenário de crise econômica agravou bastante o poder de compra do consumidor. Então por perder um pouco desse poder de compra, ele se viu obrigado a repensar algumas decisões de compra, reduzir a frequência de compra de alguns produtos para poder mantê-los na sua cesta. Refrigerantes foi uma das categorias afetadas nesse sentido. Uma latinha de 350 ml pode ter cerca de 7 colheres de chá de açúcar, além de vários aditivos químicos. Segundo o Guia de Alimentação do Ministério da Saúde, não existe um nível recomendável de consumo de refrigerante. Por isso, a orientação dos nutricionistas é evitar ao máximo esse tipo de produto e trocar por opções mais naturais. Mas também é preciso tomar cuidado com os sucos industrializados. Alguns têm tanto açúcar quanto os refrigerantes. O melhor mesmo é o natural. Existe a opção do industrializado, daquela versão que é o integral. Mas aí tem que tomar muito cuidado com a composição. Então, dá uma olhada nos ingredientes, vê se realmente não tem aditivos, se não tem açúcar. Isso vem identificado ali na relação de ingredientes. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho